O que é isso? De lá tão bonito, estou aqui para mostrar-te Ensinar-te a voar, formar os sonhos é unidade Ouça, mostre como és e serás feliz A Árvore de Sorvete Bem-vindos ao Pixie Plaza Não se preocupe, vou já tratar disso Bom dia, como posso ajudar? Gutsman! O elevador é só para hóspedes, usa as escadas Que dia! Preciso de uma pausa Gutsman! O elevador é só para hóspedes, usa as escadas Olá, Loqueta, é a tua mamãe E eu, o teu querido papá Ah! Mamãe? Papá? Estamos na Pixielândia Lembras-te que prometemos fazer-te uma visita? Por isso que acertes nós! Que grande surpresa! Estou a ouvir muitas vozes, estamos a trabalhar Onde é que trabalhas agora? Ah, uma pastelaria Excelente! Estamos tão orgulhosos de ti Com o teu talento, aposto que és a melhor pasteleira em toda a cidade Adorávamos viver trabalhares Vemos-nos daqui a uma hora Vamos ficar no Pixie Plaza Daqui a 59 minutos e 54 segundos Gutsman! Tenho 59 minutos e 44 segundos Até chegar aos meus pais Teste-me ajudar a fazer qualquer coisa Tens razão, devia pedir ajuda aos meus amigos Só tenho de escapelir-me daqui Mantenho-me num grande sarilho Os meus pais pensam que trabalho numa pastelaria A melhor da Pixielândia O quê? Porquê que lhes mentiste assim? Queria esconder o facto de ainda não ter o meu Magic Pop Eu não queria desapontá-los E agora preciso da vossa ajuda Martino, és o irmão da Caramel e ela é a melhor pasteleira na Pixielândia Tenho de fingir que sou a Caramel durante um dia A ideia é boa, Lockett Mas não vai resultar A Caramel nunca vai alinhar nisso Pois, ela tem mau feitiço Mas eu acho que consigo convencê-la Eu trato disso Vais ver, ninguém vai dar por ela Minha, vou dar a chave do meu quarto E não voltem a porcar os pés Forreteis Ela não tem mau feitiço Ela tem um péssimo feitiço Eu trato disso Tenho sempre um plano B Martino, é bom que seja mesmo importante O primeiro prémio no grande concurso de gelado de bolota É suficientemente importante para ti? Parabéns, mana Gelado de bolota? Ganhaste o concurso A cerimónia de entrega é nas clareiras das faias Daqui uma hora Toma, usa isto Estás linda, vamos Mas eu não concorri, é de concurso Deves ter-te esquecido Diverte, até à vista Adeus É tão bom voltar a ver-te, filhota Que saudades É o problema de quem passa o tempo a viajar Mas nós levamos-te para todos os lados Então és a melhor bascleira na Pixielândia Finalmente descobriste o teu talento E o Magic Pop? Conta-nos tudo Já tens o teu poder? Claro que sim, papá Muito bem Agora todos os do teu grupo já têm o seu Magic Pop Epá, não pagam para ficar ao vivo estagarlar Senão já era rico e muito rico, hein? Mal criado Olha, lá está o Sr. Rolo Bem-vindos ao Pixie Plaza Guzman, toma conta da bagagem Então o que vos traz à Pixielândia? Negócios ou férias? A nossa filha Ela é a dona da melhor pastelaria da cidade A Molly Moo Já ouviu falar? Essa agora Quem é que não ouviu? Então vocês devem ser os pais da famosíssima... O Cat! Mais de uma hora que anda à tua procura Onde é que estiveste este tempo todo? Eu acho que o Sr. deve estar enganado Ora, sua grande mentirosa Como se atreve a falar assim com a nossa filha? Sim, você não passa de outro gnomo mal criado Pocos, vamos para outro hotel Esperem, deve ter havido algum engano Talvez seja a minha culpa Na verdade, só pode ter sim a minha culpa O que é isso? Estão a chegar! Estão a chegar! Ah, esquecemos da Tina! Se ela abrir a boca, lá sai o plano! Tina, preciso mesmo de falar contigo. Eu confio em ti. Sabes bem disso, não sabes? Bem pensado, mas esse fazia mesmo parte do plano. Ei, não olhes assim para mim. Resultou, não resultou? Está tudo bem, Martino? Está tudo em ordem, patroa. Como sempre. Porquê que não nos preparas uma das tuas especialidades, filhota? E que tal um batido? Vá lá, mostra-nos esse teu talento mágico. Afinal de contas, és a melhor pasteleira da Pixilândia. O meu único talento é para pregar mentiras. O livro mágico de receitas tem tudo o que precisas. A Caramel usou para fazer os seus famosos bolos. É fácil! Tomem seus queques de cama e roubo. É todo teu. Tenho de voltar lá para dentro. Vamos ver. Tortas afetuosas. Gelatina risonha. Volta aqui, já! Ai, o mágico pop da Caramel. É tão bonito. Tão brilhante. E é tão humil. Ai, tenho a certeza que a Caramel não se importa se usar um pouco da sua indústria mágica. Vamos ver. Vamos ver. Pula é recolhão. Parece apetitoso. Vamos experimentar este. Muito bem. Lá vai a farinha e o açúcar. Agora os ovos. Parem! Cá está uma boa surpresa. Sr. Rolo, o que está a fazer aqui? A Lóquete é que tem que me dizer o que faz aqui. Quer uma fatia? Isto arde! Fogo! Fogo! Sente-se melhor? Não. Lóquete! Estás oficialmente despedida! Ei, viemos comer bolos grátis. E trouxemos reforços. Rapazes vieram em má altura. Fiquem com o resto do bolo e saiam daqui. Eu não quero problemas. Uau! Um bolo é coleu só para nós. Ahá! Agora é que nós nos vamos divertir. Quero que aquele bolo faça. Acho que puser mais. Já chega, Elf. Vamos! O teu negócio é sempre assim, então, maluco? Não. Hoje é um dia calmo. Vem, rapazes. Quem diria? Vejam só estes pastelinhos aqui debaixo. Vamos comer almóndegas de Pixi. Não! Almóndegas de Pixi. Hoje é um dia de festa para os elfos. A festa acabou! Oh! A Caramel chegou! Caramel? Quem é a Caramel? Os elfos estão proibidos de comer o meu bolar-coleu, lembram-se? Poder Pompixi! Pompixi da superforça! Ah! Seus elfos estúpidos! Quase eu riscando o meu carro novo! Ah! 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 Ei! Se quiserem repetir a dose, elfos, eu estou sempre por aqui no mal-limu! Vamos embora daqui! E fica por conta da casa! O que aconteceu à minha pastelaria? E ao tal concurso do gelado de bolota? Eu posso explicar tudo! Ajuda, baby! Bem, quase tudo! Já chega! Mãe, pai, amigos, a culpa foi minha. Eu não tenho uma pastelaria! Ou qualquer talento! Peço desculpa! Eu só não queria desapontar-vos! Desapontar-nos? Porquê? Eu usei um Magic Pop que não era meu e fiz um disparate! Tentei ser alguém que não sou! Oh, não, Loquete! Tu és muito especial, como todos os Pixies! Descobre o teu verdadeiro talento e usa-o para o bem! E quando o fizeres, terás também o teu próprio Magic Pop! A coisa mais importante é acreditar sempre em ti mesma! Podes compensar pelos teus erros passados, mas nunca desistas dos teus sonhos! Um dia, hei-te descobrir o meu talento, mas até lá... Nunca vou deixar de acreditar! Vejam! Uma estrela cadente! É um sinal de boa sorte! Vai, pequena estrela, e levo o meu desejo contigo! Por favor, faz com que se torne verdade! Mas não me faça esperar muito tempo e não caia-te demasiado longe! Sra. Ola, a propósito do seu carro novo... O quê? Sim, claro! Comprei o ontem, porquê? Hã? Já pensou estacioná-lo numa garagem? Tchau! 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 Tchau!